E finalmente acabou a novela para se escolher o presidente do Senado, e com 42 votos o senador Davi Alcolumbre do DEM foi eleito em primeiro turno o presidente do Senado, tudo isso aconteceu após Renan Calheiros retirar a candidatura na tarde de hoje. O novo presidente contou com o apoio do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que também é filiado ao DEM. Aos 41 anos o senador estreou na política no início deste século, foi vereador em Macapá, 3 vezes deputado federal e chegou ao Senado no ano de 2015. Nas eleições de outubro passado ele concorreu ao governo do Amapá e ficou em terceiro lugar, e é um dos mais jovens senadores a assumir a presidência da casa. E essa novela para o presidente do Senado deu o que falar, tudo isso porque teve um embate a se a votação seria aberta ou secreta. Ontem, após 5 horas de sessão, a maioria dos parlamentares decidiu pelo voto aberto, mas em uma decisão vergonhosa do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi determinado que a votação deveria ser secreta. Porém, a eleição foi feita em cédulas e teve que ser realizada duas vezes, pois na primeira apuração foi encontrada uma cédula a mais na urna, após ser suspensa ontem. A sessão começou hoje por volta do meio-dia. E vale dizer também, pessoal, que ontem Rodrigo Maia foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados, Maia também do DEM foi reeleito com 334 votos dos 512 possíveis. Parece que o cenário tem se tornado favorável para o governo de Jair Bolsonaro, vamos ver como vai ser na prática, mas com certeza esse resultado é muito melhor do que a gente ter, por exemplo, Renan Calheiros no Senado. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Por favor, comenta aí o que você achou desta eleição aí do Senado. Até o próximo vídeo e bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho